A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano foi vítima de um ataque cibernético. É, entenda-se por cibernético, um ataque através de rede social no sistema, né? Resultou na perda de uma quantidade significativa de informações no sistema de computadores, né? Pra falar mais sobre esse assunto, vou chamar a Gisele. Mas Gisele, a gente fala crime cibernético, porque tecnicamente fala isso. Mas traduz isso pra gente aqui direitinho. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui pelo Balanço Geral. Pois é, essa informação foi repassada na tarde de ontem pela assessoria de comunicação da Câmara de Coronel Fabriciano. E segundo este comunicado, a invasão hacker levou a instituição a perder vários dados do sistema da Câmara de Coronel Fabriciano. E a nota também detalhou que a violação até comprometeu os trabalhos dos servidores que já estão atuando para resolver o problema. Uma atualização dessa situação é que até as duas horas da tarde de hoje este problema será solucionado. E o que a Câmara, os arquivos que ficaram comprometidos da Câmara de Fabriciano, são arquivos datados de 10 anos, há 10 anos que estavam arquivados, então eles ficaram comprometidos. A Câmara também adverte que não se responsabiliza, na verdade, ninguém está habilitado a falar administrativamente no nome da Câmara. O que significa isso? A Câmara, quem entrar, quem invadiu o sistema da Câmara e possivelmente entrar em contato com as pessoas, com os cidadãos, é para essas pessoas ficarem atentas, porque pode não ser a Câmara que está entrando em contato com as pessoas. Principalmente nessas primeiras horas em que a Câmara ainda organiza, né, tenta resolver este problema. Recentemente, a Universidade, onde eu estudo, foi alvo de ataques, escreveram aberrações lá, no cadastro dos alunos, um negócio absurdo. O que a Gisele está querendo dizer é que você que recebeu algum contato da Câmara, vá direto na Câmara Municipal conversar pessoalmente. Não cai nessas confusões, hein? É. Não cai nessas confusões, né?